O que vai dar detalhes aí dessa ocorrência, lá no Castelo Branco, uma pessoa de 38 anos de idade mostrando órgãos genitais para duas crianças, adolescentes, é isso mesmo, Suplente? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Mais uma vez aí na nossa cidade, lamentavelmente, né, uma ocorrência dessa natureza onde duas crianças passavam próximo à residência desse elemento e o mesmo assim chamou a atenção dela, né? Suviando para as mesmas, enquanto as mesmas viraram em direção a ele, ele baixou a calça mostrando os órgãos genitais para as mesmas chamando elas para dentro da residência. E essas adolescentes, crianças 11 e 12 anos de idade? Justamente, e as mesmas diante disso aí saírem disparadas da sua casa, chegando lá muito assustados, seus pais não estavam na sua residência chamou a vizinha e contou, relatou o fato para ela, nós fomos acionados, deslocamos ao endereço do mesmo e o mesmo mesmo se encontrava lá, aguardando já, parecendo que estava aguardando a polícia já nessa direção. Morador mesmo do Castelo Branco? Morador e vizinho das mesmas. E agora me parece que não é a primeira vez que isso ocorreu, né? Hoje ele teve aí o azar, né, já que as crianças se atentaram, chamaram aí a mãe que comunicou à polícia. Me parece que já vinha acontecendo isso anteriormente. É, já tem algumas passagens pelo mesmo motivo, viu? Já tem algumas passagens por ele, ficamos ali no nosso catálogo ali, já tem algumas passagens por esse mesmo motivo. Já é conhecido então da polícia? Já é conhecido nosso. Qual que é a orientação da polícia militar em situações como essa, Sr. Tenente? A orientação correta é como as meninas fizeram, viu? É sair do local, correr, não ir em direção a essa pessoa e chamar uma pessoa adulta, acionar a polícia e nós vamos lá e tomamos a nossa providência. E quem é esse cidadão, né? É uma pessoa da comunidade que trabalha ou não? Geralmente, por incrível que pareça, é um cidadão correto, você nota ele como um cidadão correto, trabalha, trabalhador e que nas horas de folga, fica na sua casa lá, que você atenta a fazer essa prática, né? Qual que é a profissão dele? Você já tem esse levantamento? Não, ainda está fazendo o levantamento dele, né, sobre a profissão, mas geralmente são pessoas que fazem o serviço de bico.